A rivalidade de gênero é uma coisa que existe, eu acho que, desde sempre. Eu acho que a primeira coisa que a gente observou pra se diferenciar nesse mundo foi o gênero, de certa forma. Isso gerou um monte de problemas por aí, mas, ao mesmo tempo, gera algumas coisinhas um pouco engraçadas, como a rivalidade de gêneros, claro, quando levada na brincadeira, né? Então eu tô aqui pra falar sobre o lado dos homens. Por que que eles são mais felizes que as mulheres? Ou será que são mesmo? Isso entra muito em conjunto com uma coisa de que por que que as mulheres vivem mais que os homens? Homem, no geral, tem coragem demais. Os caras ficam tentando, tipo, meio que se aprovar no meio dos grupos, tá ligado? Se é o macho alfa do rolê, então... Meio que eles tomam mais riscos pra um monte de situação por aí. Não que mulher não faça isso também, mas eu acho que o cara faz mais. Ainda mais porque eu cresci no meio de moleque, né? Os caras vão longe, acredite. Eu tive um amigo meu que parou no hospital uma vez. Dá uma história pra um outro dia aí. Mas então a página que a gente vai estar dando uma olhada hoje é Por que os homens são mais felizes que as mulheres? Será que são mesmo? Então vamos ver. Deixa eu ver a descrição do cara. Um homem não precisa de muito pra ser feliz. Isso é verdade. A gente só precisa de um Playstation 5. O cara postou a foto dele, postou a foto com o balde, postou a foto com o balde na cabeça inteira. Isso aqui é fofo, mano. Por que eu achei isso aqui fofo? Na minha cabeça isso aqui é fofo. Olha só que fofo é ele. Parabéns, Ivan Sousa. Você é uma pessoa muito fofa. Eu gostei de você. Cara, isso aqui foi de 2019, mano. Faz muito tempo. Jesus. Tem um vídeo. É óbvio que vai ter vídeo. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Agora vem. Agora vem. Eu nem f... Que filha da puta. Coetada do bichinho, cara. Da ovelha. Ela vem muito puta pra descer a porrada nele. E no fim das contas ela não consegue. Ah, bicho de ação, cara. Ah, cachorrinho. É um shibidog, mano. Os caras pegam cachorrinho e ficam dançando, mano. Isso aqui é muito bom, cara. Ai, meu Deus. Ela. Ele deve estar me traindo. Eu e meus brothers. Que porra é isso? Você vai acordar os outros. Que merda, cara. Mano, deve demorar um tempo do cacete pra você se enterrar na areia assim, inteiro, né? Eu fico triste com essa informação de que eu não moro em cidade praeira. Eu não tenho... Não tem praia aqui em volta, tá ligado? O que eu posso fazer? Eu moro, acho que é 500 quilômetros de uma praia. É triste a minha vida, eu sei. E eu não sei se demora muito pra você realmente se enterrar, sabe? Eu acho que demora. Eu não sei. Caralho, cara. O que que houve aí, cara? O cara cortou o pé, caralho. Tá com hemorragia, não tá saindo sangue, caralho. O sangue tá estancado, olha lá, velho. Caralho, cortou o pé, mano? Tem um preguinho ali no meio, cara. O cara tá com uma bolsinha da Adidas, mano. Os caras tudo no drip, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. O cara vai longe na zoeira também, né? O ponto do pé é falar, pelo amor de Deus. O que que eu posso esperar de um vídeo? Que a imagem inicial é essa aqui, cara. Meu Deus do céu. O canal 21, gente, aqui é ao vivo, não é Globo TV. É Globo TV. O mandante Hamilton, o resgate aqui é ao vivo. Nós jogamos, ele morreu afogado. Isso foi inesquecível, galera, aqui no Rio Putim, na Arguilê, galera. Acho que é engraçado que ele fala que morreu afogado. Eles estão tentando reviver, tá ligado? Pô, se o bicho tá morto, pra quê reviver, cara? O papo enxergado. Tenta fazer. O bicho sem entender nada. Ah, não, velho. O bicho sem entender porra nenhuma. E a mão do cara aparecendo ali ainda, velho. Cara, isso aqui é genial, mano. Ah, meu Deus. Isso aqui eu gostei da legenda porque fala a facilidade do homem em fazer amizade é surreal. Eu tô curioso nisso, vamos ver. Ah, mãozinha. Aí sim. Olha a unha do cara, dá a hora. Cê é louco, hein? Caralho, pera. Cê faz uma aonde? Pergunta pro cara. O cara todo bobinho ali, velho. Feliz que ele tá com a unha dele. Ah, pelo amor de Deus. Essa amizade você não encontra em nenhum outro lugar, cara. Cê faz a unha, mano. Dá a hora. Valeu, falou. Pra você ver como o universo fez esse momento existir como ele deveria ser. Ia ficar muito estranho a situação depois se eles tivessem que ficar parado ali olhando um pro outro, tá ligado? Que assunto que eles iam puxar. Mas não, o sinal abriu no exato momento onde tudo que tinha que ser dito já foi dito. E aí ele podia ir embora. E esse momento perfeito está agora em nossas memórias. Porque o cara gravou isso aí. Vou até dar meu like aqui, mano. Nossa, achei isso maravilhoso. Splash us. Jogue água na gente. Tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Ah, não, velho. Esses caras sabem viver a vida. Olha lá, velho. Caralho, eu quero muito fazer isso um dia, mano. Esses caras são felizes demais, cara. Não existe outra pessoa mais feliz que esses caras, velho. Esse é aquele povo que não tem medo de fazer o que ama, tá ligado? Os caras vão lá e fazem, mano. Eu não tô ligando. Tá bom, eu tive a triste notícia de que essa página tem, sei lá, só umas sete ou oito postagens. Tá faltando argumento aqui pra ganhar a guerra de gênero aí. Do porquê que os homens são mais felizes que as mulheres. Infelizmente eu consegui só umas oito postagens, então eu vou fazer o seguinte. Ainda meio que falando sobre homens, a gente vai ver a página aqui. Por que os homens vivem menos? É meio que ali na mesa porque até não tem porquê você arriscar a sua vida se não for pra se divertir e aproveitar ela, né? Ou pra acabar com ela também, você que escolhe viver a vida tudo, tá ligado? Ao máximo. O problema de viver a vida ao máximo é que você morre cedo. Mas bem, vamos ver aqui. O cara tava comendo um pão, velho. E o cara pegou um pedaço... Cara, esse nível de parceria, você não vê em nenhum outro lugar. É sempre no trânsito, né? Sempre no trânsito tem um cara de moto que tá gravando. É sempre essas mesmas coisas, é incrível isso. Galera, você já tinha visto antes um pé de maçã? Olha só, que linda é essa aqui. Será que é boa? Comendo do pé assim? Esse mesmo? O bagulho tava podre, velho. Nossa, coitado do cara, ele comeu uma maçã podre, o negócio ainda. Que tristeza, mano. Mas você tá vendo? Ele é um homem que vive da forma mais destemida possível. Ele comeu o negócio ainda, ia ver se era bom, tá ligado? Ele comeu o bagulho que tava podre ainda. Que incrível isso. Fábio, eu fui fazer um salgado, o seu, e a bolinha de queijo, e explodiu. Vai, caralho. Caralho, velho. Mano, explodiu pra caralho. Não explodiu pouco, não. Que que é isso, velho? Imagina, imagina você vai lá, tipo, só na vontade de fazer um pãozinho de queijo, e aí o negócio explode. Mas você frita pão de bolinha de queijo? Como assim que você frita a bolinha de queijo? Eu não entendi essa parte aí. É óbvio que o negócio vai frir, vai explodir. É uma coisa que vai contra as leis da natureza, mano. Você tá maluco? A bolinha de queijo tem que ser assado, cara. E esse rararar aqui? Ah, você não é rararar, não, você é... Essa foi boa, velho. Não sei fazer a risada deles, mas é engraçado. É muito arsa, velho. Que aí eu não vou falar nada. Coisa maravilhosa, cara. No futuro teremos carros voadores. Hoje em dia. Ah, fala sério, mano. Ah, mano, isso aqui é o futuro. Isso aqui é tudo que você mais poderia querer na sua vida, cara. Você tem vontade de ter mais alguma coisa na sua vida a não ser isso? Eu quero ver, então, o dia que você for dormir, se tiver um calor do cachorro, então você não pode usar cobertor, e tiver um monte de mosquito na sua casa. Eu quero ver. É muito horrível, e é tipo, parece que é feito pra ser dessa forma mesmo. Parece que Deus criou o mundo desse jeito mesmo. Porque, tipo, os mosquitos só aparecem em dia que tá com aqueles calor absurdamente loucos, tá ligado? Que você não aguenta, assim, você quer ligar o ventilador na sua cara, sabe? E aí tem aqueles mosquitinhos chatos pra cacete, em que ao mesmo tempo que você tá, tipo, com calor, e você quer ficar sem cobertura ali, ao mesmo tempo você não quer o ventilador, porque vai meio que dar um friozinho pra você, os mosquitos vêm pra fazer da sua vida o inferno. E eles vão vir bem aonde, sabe aonde? Bem no seu ouvido, pra encher o seu saco, a noite inteira. Eu acho a pior coisa desse mundo, mosquitos, sério. Juro pra vocês, eu não consigo implicar a raiva que eu tenho de mosquitos. Ah, não, velho. E o cara ainda podia continuar andando depois, ainda no bote, tá ligado? Cara, que coisa foda, velho. O cara anda no negócio de ver a cimento, velho. Muito bom, velho. Meu Deus do céu, mano. Mano, mano, esse aqui é muito bom. Dá uma olhada nesse. A cara dele, velho. Apaga, mano, apaga, pelo amor de Deus. Esse foi bom também, velho. Mas bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham? Os homens são mais felizes que as mulheres mesmo, tomando esses riscos todos? E tem que levar em consideração também outro fator de que será que vale a pena viver a vida ao máximo se for pra ter uma vida curta? O que você acha aí? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijão. Tchau.